Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui nosso vídeo, nossa noite do cachorro quente Como tá aqui no título do vídeo, vamos fazer cachorro quente hoje pra jantar Vocês vão acompanhar Vou tá agotando cebola, eu tô chorando Vou fazer a carne moída, já descongelei ela, tá ali Fazer a carne moída Hoje sai, vamos fazer cachorro quente hoje porque eu quero comer cachorro quente Vou trouxe aqui o pão O pão do cachorro quente Isso aí Por que foi isso, hein? Tu fez o que aqui, Felipe? Era pra botar água na boca Quando bota água, não chora não Eu não choro ainda quando botei água Tem técnica, amor, fala não chorar quando bota cebola Toca aqui já a cebola Essa aqui é a carne moída Tá aqui a nossa carne moída agora Tá vendo? Aí a cebola também já tá cortadinha pra gente começar aqui a refugar, né? Ó Vai fazer o que, não? Ficar a água no meio Tá uma bagunça aqui nessa mesa Vou colocar um fiozinho de óleo Vou colocar aqui a cebola Vou colocar o alho Vou colocar agora a carne moída E assumir a sua, irmão Como é? Tem que cantar mesmo Pera aí Tiraram, irmão Tiraram Coitado Agora vamos temperar, tá certo? Nossa carne Vou colocar aqui colorau Vou colocar com o ninho Vinagre Coloquei o sazon, tá? De carne Vou misturar aqui Vou colocar esse tempero aqui completo Com pimenta Vou colocar só um pouquinho Se precisar, um pouquinho Coloca um pouquinho de sal Também tem que lavar a salsicha Pra depois a gente colocar Dentro da carne moída Então eu não tenho aqui Molho de cachorro quente Tá? Vou colocar esse daqui De refogado Pra você fazer o molho Macarrão Eu já uso ele aqui Tá água Bem temperada a nossa carne Agora eu vou deixar aqui cozinhar Vou tampar e deixar cozinhar Diretamente do pezinho Amanhã tem Amanhã tá com a plantação de coentro Olha só O meu foi lá pegar Vou deixar pra colocar no final Pra vocês O meu cortou o tomate e cebola Eu tô fazendo a carne Ele tá me dando a força aqui Fazendo suco agora Ai Não, eu tenho que mostrar o gosto dele Bora lá O que é isso aqui, hein? A tava nova Eu só tenho tal O Zara que já usa Por que eu uso essa, né? Não é? Eu sei que a gente não leva a nada A gente tem que aproveitar as coisas mesmo Mas Aí Eu tenho duas chaves de carne A pequena Que é a que eu mais uso E tem uma grandona Branca também que tá lá Amanhã pega logo Acabei de provar Tá? Tá precisando de sal Vou colocar aqui o salzinho Agora eu vou colocar aqui Nossa salsicha Tá? Pra cozinhar aqui Ok, gente Vou deslicar aqui agora o fogo Olha só A salsicha já encheu Ó, essa salsicha já encheu Estão todas cozinhadas Ó, essa aqui chega a partir Tá prontinho aqui, ó Nossa carne do cachorro quente Agora vamos comer, né? Ó, saiu aqui Eu tinha esquecido de colocar o quento, viu? Esqueci mesmo Eu coloquei agora no final Mas olha só Aí o amor já colocou aqui Ó, no prato dele O pão Que ele vai botar Tá aqui os pães Aí o suco, ó Maracujá bem geladinho Tomate, cebola Milhevilha Batata palha Aqui tem ketchup Maionese Mostarda, gente Pode parecer maionese não Mas é Aproveitei a maionese Que eu comprei de pote Né? E essas garrafinhas Bem práticas E aqui tá a mostarda E aí agora Vamos comer aqui Suquinho O pãozinho dele ali Pronto, o amor já tá colocando ali o dele Vou colocar também o meu Olha Coloca o meu Milhevilha agora Vou colocar Eu gosto bem molhadinho Eu coloco o molho aqui A carne Sai muito É Catinho Por isso que eu gosto daquele potinho Vem pai Eu bota Porque o macilita bastante Deixa eu colocar aqui Aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tem mais, pai? Não, você tá aqui Você tá aí, pai Prontinho, gente Olha só Olha só o meu Bem caprichado Vou colocar aqui no meu prato É o teu, neném? É o meu aqui É o neném comendo Gente, também Aí coloquei aqui só um mesmo Pra começar O amor já começa no dois Né? Tá ali comendo Olha o suquinho Que ele fez pra gente Maracujá A gente vai assistir um pouquinho Agora Né? Tô assistindo essa série Que tô gostando bastante Que é o Kinded Muito massa Viciante demais A gente vai jantar aqui Agora assistindo E gente Apareci aqui Pra finalizar o vídeo Com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Né? Dessa noite Do cachorro quente Aqui em casa A gente preparou Vocês acompanharam tudo O amor me ajudou E ficou muito gostoso Gente Uma carne bem temperada Muito gostoso A gente gostou bastante Brian também comeu Eu mandei pra manhinha Tá certo E é isso Nossa noite do cachorro quente Participaram aí Dessa noite maravilhosa Muito gostosa Deliciosa E é isso gente Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o gostei Não é escrito Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima